Presta atenção na arte que eu vou trazer de um menininho de 4 anos. Criança é terrível, né? A gente sabe que basta uma distração pra que eles aprontem alguma coisa, os pequenos. Aconteceu no setor Coimbra. Léo, vou chamar a Nayara, você acompanha daí, que a Nayara vai trazer pra gente a informação. Um menininho de 4 anos. Entrou na van do avô e fez, sabe o quê? Derrubou o portão da casa Nayara. Bom dia pra você! Que idade que tem o seu? Oi, Manu, bom dia, viu? Pois é, eu tô rindo aqui, Manu, porque não foi comigo, viu? O meu tem 3 anos, mas é claro que a gente como mãe fica pensando, né? Já pensou se fosse com a gente? E pensa mesmo, e a gente sabe que pode acontecer e que pode fazer até coisa pior. O que a gente quer saber... Ah, Caio, voltou. O que a gente quer saber é como isso aconteceu e ficou tudo bem? Ele ficou bem, que é o mais importante? Olha, apesar do susto, Manu, tá todo mundo bem, graças a Deus. O João também, o avô, todo mundo passa bem, né? Mas haja coração, né, Manu? Eu tô aqui com essa família. Vocês acompanharam aí no vídeo? A gente tem as imagens pra mostrar. Isso aconteceu no domingo. O avô, como você falou, tinha deixado ali o carro já só no engate, porque ele ia pra igreja, então ele tava se preparando. Só que o João Miguel, de 4 anos, é apaixonado por carro. Ele foi lá no veículo do avô, desengatou e o carro começou a descer. A gente tá aqui nessa rua, é na rua 211, no setor Coimbra. O carro derrubou o portão, foi, atravessou a rua, que a rua, inclusive, é muito movimentada, Manu. Só que era um domingo, a sorte, olha só, e foi até ali nessa loja. Só que aqui tem uma rampa e a van não conseguiu subir pra derrubar o portão que tinha nessa loja por conta dessa rampa. A sorte do João e também da família, né? Porque o prejuízo ia ser muito maior. Eu tô aqui com essa família, vamos atravessar aqui. Cisnei Almeida tá nas imagens com a gente pra contar um pouquinho. O João é esse pequeno aqui, de 4 anos, ele é apaixonado por carro, por isso que ele entrou na van, mas daqui a pouco a gente fala com ele. Deixa eu falar com o seu Emivaldo primeiro e com o avô. Que susto que vocês tiveram no domingo, hein, seu Emivaldo? Me conta, o senhor tinha deixado o carro já preparado pra sair. Bom dia. Bom dia. Com certeza. A gente joga bola todo final de semana, né? Então, eu deixei o carro já na posição pra gente sair. E como na igreja a gente tava precisando de fazer uma manutenção, eu fui lá atender um pedido da minha esposa, que é pastora, pastora Evânia, né? Então, nesse momento, ele entrou no carro, desengatou e aconteceu essa catástrofe, vamos dizer assim, né? Foi um susto, eu fiquei apavorado, eu estava na igreja. Aí, de repente, a minha esposa chegou lá e falou, olha, o João derrubou o portão. Só que eu entendi que era um muro. E então, eu vim correndo. Quando eu apontei ali na esquina, já observei que o portão tava no chão. E o carro tava do outro lado da rua. Eu já pensei o pior, né? Nesse momento, meu filho já tinha saído, correndo pra pegar ele, que é o meu filho é o Emivaldo Júnior, que é personal. Personal. E a sorte foi que a rua não tava tão movimentada. Exatamente. Por sorte da gente, a rua não estava movimentada e, no momento, passavam dois veículos, né? E pararam, né? E pararam, né? E, graças a Deus, o pior não aconteceu. Foi só bens materiais e isso a gente já tá correndo atrás, né? E, Manu, o seu, o Emivaldo, ele cuida dos dois netos, o Natan e o João. E eles já tinham feito alguma arte? O Natan não fez a arte, foi o João. Mas ele já tinha feito alguma arte igual ou pelo menos um pouquinho parecida? Olha, não, não. Eles já tinham tentado, já tinham entrado dentro do carro diversas vezes. E eu sempre tive o cuidado de não deixar eles fazerem algo diferente, né? Que eu já previa isso, né? Só que, infelizmente, no domingo eu deixei a desejar por ter deixado o carro na posição que ficou, né? Que é igual tá agora, nesse momento. Mas, seu Emivaldo, não se culpe. Agora, Manu, ele já colocou aqui, deixa eu pedir pro Sidney vir aqui com a gente. Ele colocou, inclusive, até uma proteção pra não correr o risco, porque além, claro, de não ficar mais engatado, ele colocou aqui, ó, a proteção pra não correr o risco mais de nenhum neto desengatar esse carro e sair. E deixa eu falar, né, com esse arteiro, esse pequenininho, que é uma graça de menino, que é o João Miguel. João, fala aqui com a tia, vira ali, ó, a Manu tá te vendo, os telespectadores do Goiás no ar tão te vendo. Menino do céu, que susto, você ficou com medo? Ficou com medo? Ficou? Mas você não vai mais fazer isso, não, né? Não vai, não, né? Ó, essa carinha dele. E deixa eu te perguntar, você adora carro, é isso? Vira aqui um pouquinho pra tia. Você adora carro? Sim. Gosta? Gosto. Mas você não vai mais fazer isso, não, né? Sim, você foi. Não? Senti firmeza, não. Ficou na dúvida, mas não pode não, viu, lindinha? Não pode não. Ele é uma graça, mas realmente, ele não para não, viu, Manu? A gente que é mãe, corre risco de ter isso mesmo em casa, né? De acontecer uma situação dessa. Mas graças a Deus, como disse o seu Emivaldo, foram só dando os materiais, o portão. Ainda tem as marcas ali no portão, mas essa família passa bem. E olha só, eles viralizaram nas redes sociais, o pessoal postou aí o vídeo e já chegou a mais de um milhão de visualizações do que aconteceu. Foi um baita susto. Mas o João não falou aqui pra você, mas ele garantiu que não vai fazer de novo, não, viu? Ô, Nayara, e na imagem a gente vê que vinha um pedestre lá na calçada. Já pensou se esse homem passava bem na hora que esse portão caiu? Misericórdia. E os carros que vinham, que bom que conseguiram frear. Agora, eu imagino a cara do motorista que estava ali, ó, naquele carro preto, no carro de trás, quando ficou olhando e de repente uma criança de quatro anos no volante. Eles não devem ter acreditado. Sabe aquelas cenas de filme, né? Tipo, que passa o cachorro dirigindo, a criança dirigindo. Tipo isso. Imagina a carinha do João do tipo, o que eu estou fazendo? Não sei nem o que eu estou fazendo. A criança não tem nem ideia, gente. É arte de criança mesmo. Nayara, querida, obrigada, viu? Imagina só que susto isso. Obrigada, meu amor, pela participação. Adorei. Adorei que, graças a Deus, tudo terminou bem, né, gente? E ela perguntou se eu não ia fazer... Ela disse que ele garantiu que não, mas eu não senti firmeza, não. E a carinha do bichinho é essa peca.